Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje é sábado, hein? Sabadão, 7 de setembro de 2024. Eu não costumo gravar lives ou vídeos de sábado, né? Final de semana, geralmente não há vídeos aqui no podcast mão, mas é uma ocasião especial porque ontem foi sexta-feira e uma sexta-feira muito agitada nos bastidores do Corinthians com muita informação. E eu, particularmente, estava trabalhando na Rádio Transamérica no jogo da seleção brasileira contra o Equador. Eu estava fazendo o Brasil. E aí minhas atenções estavam voltadas ao jogo, mas recebendo notícias pelo WhatsApp de pessoas do clube toda hora, todo momento, a respeito das movimentações de mercado. Eu tentei colocar algumas informações no Instagram e no Blue Sky, né? Não tem mais o X, o Twitter, enfim. Então eu tentei colocar algumas informações no Instagram e também no Blue Sky, mas não foram todas as informações que eu consegui colocar. Por isso eu estou resolvendo fazer esse vídeo para depois vocês não falarem. Ah, o Marco Belo não deu aquela informação, ele falou que tinha informação, mas não deu em lugar nenhum, enfim. Vambora, né? Memphis Depay, já não é novidade para ninguém, é jogador do Corinthians, o atacante holandês. Deve chegar nesse final de semana, se bobear amanhã, ele aparece aí no Brasil. Tem gente, acho que foi na ESPN, que falou que ele vinha só na terça, quarta-feira, mas a informação que eu tenho é que ele vem antes, mas enfim. O importante é que na segunda-feira os documentos dele todos estejam entregues à CBF. Documentos de vídeo de residência no Brasil, vídeo visto de residência no Brasil, visto de trabalho. Ele não precisa ter o nome no BID da CBF na segunda-feira. Ele precisa ter um registro na CBF, como jogador do Corinthians, o chamado pré-registro. Se ele tiver esse pré-registro, ele pode sair no BID na terça. Por exemplo, acontece algumas vezes, não é o mais comum, mas acontece. Então o Corinthians precisa correr para entregar os documentos à CBF, do Memphis, e não precisa do jogador aqui para isso, para fazer esse pré-registro na segunda-feira, para que ele possa estar à disposição para as próximas fases da Copa do Brasil, da Sul-Americana, enfim. No Campeonato Brasileiro é um pouco depois, é no dia 20 de setembro. Ainda há dúvida, como eu disse, a ESPN deu que o Memphis faria os exames médicos na Holanda. A informação que eu tenho é que vai fazer no Brasil, mas são informações ainda desencontradas a respeito disso. Se ele fizer no Brasil, ele vem amanhã para o Brasil para fazer os exames e na segunda-feira assinar o contrato. Ah, mas Marco Belo, você falou que já assinou o contrato, contrato virtual. Como qualquer contrato, meu contrato de aluguel aqui, eu assinei virtualmente, eu não precisei ir ao cartório. Você coloca ali a sua assinatura e está assinado o contrato. Mas aí quando você chega no Brasil, no caso do Memphis, você assina o contrato físico ali, bonitão. Então você assina o contrato virtual de indicação de que você será jogador do clube, que é o que aconteceu com o Memphis, ele é jogador do Corinthians. Esse contrato já está... é uma confirmação, uma afirmação de que você aceita todos os detalhes do contrato. E depois você assina o contrato físico, por isso até que tem gente que fala, já assinou o contrato? Tem gente que fala, ainda vai assinar o contrato? Eu prefiro falar que já assinou o contrato, porque o contrato virtual é o contrato que vale para qualquer contrato de aluguel, de carro. Quando você vai comprar carro hoje, você assina o contrato virtual, você não precisa assinar o contrato físico, ir no cartório, bater dois xerox ali e tal, não sei o quê. Hoje é mais fácil. Então eu prefiro afirmar que já assinou o contrato, porque ele já assinou o contrato virtual. Ele já deu visto dele ali, a proposta corintiana, acertou todos os termos. Então já é jogador do Corinthians, quando chegar ao Brasil vai assinar o contrato físico. E o André Carrijo, que foi a surpresa da noite da sexta-feira, o meia peruano de 33 anos de idade, digamos que ele não é um jogador como o Memphis, que vai mudar o patamar do Corinthians. Ele é um meia peruano, já jogou muitas vezes, mais de 100 vezes pela seleção peruana de futebol, mas não foi convocado ontem, por exemplo, para o jogo do Peru contra a Colômbia. Ele estava no, deixa eu pegar o nome do time aqui, Al-Qadisiá, da Arábia Saudita. Já jogou no Benfica, no Sporting, já jogou no Watford, da Inglaterra. Jogou com o Ramon Dias no Al-Wilal, por isso o Ramon Dias conhece bastante o André Carrijo, né? Que é um jogador bastante útil à equipe. E eu fiquei sabendo que o Ramon o enxerga como extremo direito, que o Corinthians precisava. Não sei se vocês lembram, para quem acompanha o podcast de mão, eu disse que o Ramon falou que precisava de um lateral esquerdo para a linha de quatro, um extremo pela esquerda, um extremo pela direita e um atacante goleador. Atacante goleador é o Memphis, extremo pela direita, André Carrijo. Falta um lateral esquerdo, falta um extremo pela esquerda. Por isso, o Corinthians não vai parar. O Corinthians está de olho no mercado e essa é a informação que eu queria passar para vocês. Eu vou até pegar aqui a minha conversa com alguns dirigentes corintianos. De ontem à noite, quando eu estava... Quando eu estava trabalhando no jogo da seleção brasileira de futebol, estou dando... Estou dando uma olhada aqui. O Corinthians deve anunciar segunda ou terça-feira. O Memphis Depay. Achei aqui a conversa. O Corinthians ainda quer um lateral esquerdo para a linha de quatro. E o... Larvin Kurzawa. O Kurzawa, ele é francês. Eu coloquei até na capa aqui, porque é um jogador que está sendo oferecido ao futebol da América do Sul. Está sem clube. Desde que deixou o Paris Saint-Germain no dia 1º de julho de 2024. Tem 32 anos de idade. Viria de graça. De graça não tem nada no futebol, né? Viria com pagamento de luvas e salários. Não é um cara que ganha pouco, mas você não precisa pagar. Para um time que queria pagar 25 milhões de euros no Arthur Cabral, né? Você não paga nada no Kurzawa. Vale a pena. 32 anos de idade. Tem uma extensa carreira aí. Por diversos clubes. Monaco, Paris Saint-Germain, Fulham. Enfim, já jogou na Inglaterra, na seleção francesa de futebol. Tem 13 jogos pela seleção francesa. Um gol marcado. Enfim, é um jogador que pode pintar no Corinthians. Se o Corinthians não contratar agora, para este final de ano, porque está muito em cima. Vai contratar para o ano que vem. E essa é uma notícia importantíssima. Vão sair alguns jogadores que o Corinthians não quer utilizar. O Augusto Melo, ele deixou de ser quantitativo e vai ser qualitativo. Ele vai fazer uma equipe de alto nível do Corinthians. Gastando talvez até menos, porque são menos jogadores. Pagando um pouco mais. Mas vai deixar uma galera embora. Ele vai fazer outra reformulação. Do mesmo jeito que ele deixou embora Gil, Renato Augusto, Gil Liano. Ele vai deixar uma galera embora. O pessoal que está há mais tempo lá no Corinthians. Vai ser difícil ele renovar com os jogadores que estão lá. E ele quer um lateral esquerdo para a linha de 4. Seria para o lugar do Hugo. No lugar do Bidu, Diego Palacios. Diego Palacios é o lateral para a linha de 5. Para a linha de 4 seria esse lateral. Um zagueiro. Um zagueiro. Vai vir um zagueiro ano que vem. Mais um. Tá bom? Além de Kaká, Félix Torres, que não estão ajudando muito. Não estão convencendo muito. O André Ramalho, que é um baita zagueiro. O Gustavo Henrique, que precisa melhorar. Vai vir um zagueiro do nível do André Ramalho. Foi o que eu ouvi falar. Tá? Mais um zagueiro. Um extremo pela esquerda. Ah, o Thales Magno está fazendo a função. Beleza. Legal. Thales Magno, bom jogador. 5 jogos. 3 gols. Mas o Augusto quer montar um time para brigar com o Flamengo. Com o Palmeiras. Com esses caras. E precisa ter um cara top. Então ele quer um extremo pela esquerda daqueles que vão abalar o mercado para o ano que vem. E a informação mais importante de todas. Gabigol. Quando o Corinthians contratou o Memphis Depay com dinheiro da Esportes da Sorte, aliás, 80% do salário Esportes da Sorte, 20% do salário Corinthians. E o restante, ele vai ganhar 3 milhões e meio de reais, mais ou menos. O restante, com participação nos lucros da Esportes da Sorte, das ações de marketing que ele vai fazer, venda de camisa, uma série de outros fatores que vão render a ele mais 500 mil reais, além dos 3 milhões que o Corinthians tinha oferecido e ele não tinha aceitado. Ele não aceitou os 3 milhões. Os 3 e meio, ele aceitou. 2 milhões e 200, mais ou menos, da Esportes da Sorte, 800 mil, mais ou menos, do Corinthians. Pô, o Corinthians vai gastar 800 mil com o jogador? Gasta isso com o Romero, gastava com o Wesley, gasta com o Alex Santana, com o André Ramalho, com o Kaká, com o Félix Torres, com o Diego Palácios. Gasta isso com esses caras. Dá para gastar isso com o Depay. 800 mil reais por mês é uma grana razoável, tá? Então, quando eu fiquei sabendo que a Esportes da Sorte ia gastar os 57 milhões de reais, que talvez seja um pouco mais até, com o Memphis Depay, eu fiquei em dúvida sobre aquela minha informação de que o nome da Esportes da Sorte era o Gabigol. Que o Corinthians tem um contrato verbal para que Gabigol vista a camisa do Corinthians no ano que vem. E a informação que me veio ontem à noite é que Gabigol ainda está na pauta do Corinthians para 2025. O Corinthians tem Gabigol na pauta. Não vai pagar nada para contratar o jogador. Vai colocar uma grana no salário do atleta, talvez com a ajuda também da Esportes da Sorte. Talvez consiga mais um midiático, talvez consiga mais uma grana do patrocinador, até porque se o Corinthians trouxer o Gabigol, a Esportes da Sorte vai bombar, vai deixar de pagar influenciador por aí, vai deixar de pagar propaganda não sei onde, porque o Gabigol vai ser o homem propaganda dos caras, além, é lógico, do Memphis Depay. Então, para o ano que vem, lateral esquerdo, se não contratar o Kurzawa ou outro lateral que está livre esse ano ainda, que pode pintar, pode pintar, se não contratar esse ano, para o ano que vem, lateral esquerdo para a linha de quatro, extremo pela esquerda, Zagueirão e Gabigol. Essa é a informação, espalha por aí, fala que o Marco Belo que falou, que o podcast irmão que falou. Beleza, galera? Ótimo final de semana a todos e abração. Vai, Corinthians! Ótimo final de semana a todos e abração.